Oi, aqui é a Dani, esse é mais um vídeo do Mr. Post, mas finalmente, voltando pro meu antigo cenário Eu tenho algumas coisas pra mostrar hoje e eu tenho coisas que eu ganhei, coisas que eu troquei e só uma que eu comprei Então eu tô bem feliz que eu consegui, durante o tempo todo que a gente ficou sem fazer vídeo, conseguir me controlar bastante pra não comprar nada mais Vou começar mostrando dois livros que eu troquei, eu tinha uns livros que eu não queria mais, fui num sebo e troquei Primeiro é o Eu e Outros Poemas, do Augusto dos Anjos, nessa edição da LPM Pocket Mais uma vez, o sebo carimba o livro, mas tudo bem fazer o crime E o outro é um livro que eu queria ler desde que eu tava, na época era segundo grau, desde que eu estava no ensino médio E eu nunca peguei, assim, ele na biblioteca pra ler e eu não tinha ele E ficou sempre nessa coisa, ah, eu quero tanto ler esse livro, quero tanto ler esse livro e nunca tive ele nas mãos E aí, finalmente, Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai Essa aqui é da Record Se eu entendi direito, porque, aqui, o carimbo do sebo Ele não tem ficha catalográfica Livros muito antigos não tem ficha catalográfica Se eu entendi direito, essa é a primeira edição, de 79 Mas, pode ser que eu não tenha entendido direito Porque não tem nenhuma informação no livro, exceto o copyright aqui em cima Aqui, o copyright Então, agora eu tenho, mas infelizmente eu tenho muitas coisas pra ler E eu vou ter que deixar ele de cantinho guardado Pra quando eu puder ler ele, começar a ler finalmente Bom, depois tem a única coisa que eu comprei nesse meio tempo Que eu realmente precisava pra fazer uma prova na faculdade Que é um dicionário de latim Sim, eu tenho um dicionário de latim Nunca mais vão usar esse dicionário de latim, provavelmente Mas eu tenho Ele é bem velhinho, eu comprei de uma colega minha Que fez a disciplina de latim no semestre passado E ela também não vai mais usar E aí eu acabei comprando dela pra não comprar um novo Ou ir no sebo, que eu pagaria mais caro do que eu paguei pra ela E ele, ele tá, isso aqui é uma capa que foi, ele foi reencadernado, né Essa é uma capa de reencadernação E aqui a capa original tá colada em cima Porque ele é muito antigo, olha só Muito antigo mesmo Se der pra ver É de 57, olha aqui De 1957 Bom Aí Eu tava esses dias reclamando muito lá no Twitter Que Os meus adesivos do Gary Club não chegavam, não chegavam, não chegavam E eu tinha pedido eles Há três meses e ainda não tinha chegado nada Aí semana passada chegou Um envelope com 20 adesivos Dos Mais de 400 que eu tinha pra receber Mas chegou, eu já usei alguns Tá todo encortado aqui já Finalmente, né E aí O Itaú Fez de novo Aquele Aquele programa de leitura De ler pra uma criança E aí eu recebi Leia para uma criança Que quem Quem aprende a gostar de ler Sabe escrever a própria história Aqui O folderzinho, né E os Isso A Festa no Céu Da Angela Lago Aí Eu O que eu gostei Dessa vez Foi que eles pegaram os livros Mesmo e colocaram só um selo Quem se lembra Da coleção do ano passado Eles fizeram Deixa eu pegar aqui Eles fizeram isso aqui Eles só colocaram a capinha E fizeram uma edição própria Bem pequenininha dos livros E dessa vez eles Mandaram o livro Com o selo E ele é bem Eles são bem bonitos Olha Com as ilustrações Eu tenho uma paixão Por livro infantil Adoro ilustração De livro infantil Aqui Adivinha quanto eu te amo Sam McBretney Ilustração da Anitta Jerram Jerram Sei lá como se diz Da Martins Fontes Fontes Sim Olha o selo Do Itaú E por último O chapéuzinho amarelo Do Chico Buarque Da editora José Olímpio As ilustrações são do Ziraldo É muito bonitinho o livro Bom E por último Eu tenho pra mostrar Um presente que eu ganhei Da minha amiga Sara Ela foi num bazar Lá na Cidade Baixa Não, no Bom Fim Porto Alegre E tava olhando umas coisas E ela viu uma estante Com livros por 2 reais E daí ela tava fuçando E pensando Será que é mesmo 2 reais esses livros Perguntou pro dono na loja Sim, eram 2 reais E ela achou um livro E ela disse que Achou que era a minha cara E que eu ia adorar E ela me deu E eu realmente fiquei muito feliz Porque eu não conheci o livro E gostei muito Do livro que ela me deu Ainda não vou poder ler Mas assim que eu ler Também vai ter resenha Aqui no blog Que é A Vez do Bola de Neve Do John Reed Da editora Planeta O que que é A Vez do Bola de Neve? Aqui tem uma foto Do autor É como se fosse Uma continuação Da Revolução dos Bichos Do George Orwell Ele pega o Bola de Neve Que foi um porco Que foi expulso Da fazenda Depois da revolução Os porcos Dominaram a fazenda E ele traz O Bola de Neve De volta pra fazenda E cria toda uma história Envolvendo outros animais Dos arredores da fazenda Também Então parece ser muito legal E eu tô morrendo De vontade de ler Mas infelizmente A faculdade Teve algumas coisas Que são bem importantes Pra ler Que não vamos deixar Ler o livro Até o final do ano Pelo menos Isso aqui A Vez do Bola de Neve Fiquei bem feliz Com esse livro mesmo Eu gostei muito da capa Achei bem bacana Bom Por hoje é isso O que eu queria Mais falar pra vocês É que Agora eu não sei Quando vai ter outro Mr. Pulsum Porque Afinal de contas Eu tô me controlando Muito pra não comprar livros Mas Quem sabe Eu não ganho alguns presentes Ou as pessoas Me mandam coisas Sei lá Talvez Bom Por hoje é só Boa leitura pra todo mundo Óbvio Deixem comentários Sugestões Críticas Sempre Aqui Aqui embaixo No blog Pra mim Poder sempre melhorar A qualidade Tanto dos meus textos Das publicações Quanto dos vídeos Colocar coisas novas Sempre Poder Atender O gosto de vocês Junto com o meu Criar essa Conexão entre nós Que eu acho que é bem importante Então Um beijo Eu agradeço a todo mundo Até a próxima Tchau